Ela já tá toda toda organizando as coisinhas dela, ó, todas as massas de tomate. E agora eu preciso de um favor seu. O que? Lá na casinha, pegar minhas coisas que tá no armário de lá, né? Tem mais coisa lá? Tem. Trazer pra cá a batedeira, tem tábua de petequeira. Amor, o petequeiro da predileta acabou? Acabou. Nossa, amor. Nossa, é muito bom, né? É muito bom. Aquele caldinho. Eu vou comprar mais. Eu acho que é a única fruta que você come. Deixa eu te dar uma dica, tá? Uma dica. Não coloca 100 quilos de peso na gaveta. Mas eu não coloco 100. Pra não acontecer igual tá acontecendo aqui. Eu não coloco 100. É muito peso. É porque aqui eu tava só com essas gavetas, agora não, né? Agora distribui, distribui. Aqui, ó, você vai colocar todos os molhos. Aí na outra você coloca mais coisa e assim vai. E aí eu vou dividindo tudo. E aí todo mundo vai ajudando. Com certeza aí, ó. Todo mundo vai dando ajuda. Toda ajuda é bem-vinda.